E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo pra mais um novo episódio de Steven Universe no canal. Então você já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal, assina o sininho. É claro, se torne membro de Bronze ou Superior pra tá recebendo acesso antecipado a vários episódios de Steven Universe no canal. Porque pra quem não sabe, eu já assisti faz tempo, eu tô atualmente na terceira temporada, finalizando a terceira temporada. Então tem vários episódios que eu já assisti, que só estou editando pra soltar pra membros. Provavelmente, se você tá vendo esse vídeo, já tem vários vídeos pra membros, então vai ter muito vídeo antecipado pra membros. Então se você quer ver os vídeos antecipados, você pode tá se tornando membro de Bronze ou Superior no canal. Lembrando que Prata ou Superior também já tem os vídeos disponibilizados lá nas VODs, lá na íntegra, lá no nosso Discord, sem censura nenhuma. Então considere se tornar um membro, porque tá ganhando benefícios demais. Além de selos, membro ganha. Além de selos, emojis, VODs na íntegra, acesso antecipado. Então é muita coisa bacana que vocês estão ganhando. E além de vocês estarem apoiando o canal também, crescer cada vez mais. Sem mais longa, bora lá pro episódio de hoje de Steven Universe. React. Play. Top, Levi. Putz, deixou ele com o olho vermelho, roxo. O que é isso? Legal. Ele conseguiu passar. Eu saí. Consegui. Ok. Onde é que tá todo mundo? Procurando, procurando, procurando. Olá. Você tá legal? Parece a Gardner's. Não, olha pra mim. Vai embora. Gardner's. O Steven consegue porque ele é meio humano, né? Deve ser. É... Por favor, eu tenho que encontrar essa cera. Ela é sua amiga? Tô procurando minhas amigas também. Essa cera tá sozinha, eu tenho que encontrá-la. Tudo bem. Vamos achar as nossas amigas. E vamos fazer isso juntos. Ô, mas peraí. A propósito, meu nome é Steven. Qual o seu nome? Quieto. Ai, não consigo escutar. Por aqui. Ah. Quantas diapas estão trancadas aqui? Sei lá, não interessa. Ela parou de cantar. Safira! Como que ela passou? Eu não vi. Eu viajei. Tem alguém cantando. É a Safira. Deixa eu sair. Por favor, eu tenho que encontrar a Safira. Ela é sua amiga? Tô procurando minhas amigas também. A Safira tá sozinha, eu tenho que encontrá-la. Tudo bem. Vamos achar as nossas amigas. E vamos fazer isso juntos. Caraca, ela meteu o pé, tipo, foda-se. A propósito, meu nome é Steven. Qual o seu nome? Quieto. Ai, não consigo escutar. Por aqui. Quantas diapas estão trancadas aqui? Sei lá, não interessa. Ela parou de cantar. Safira! Ah. 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 Ah, então é só você. É a Pérola. Lápis. Lápis. Lápis, eu posso tirar você daí. Para. Tá todo bem, eu posso. Não. Eu não quero a sua ajuda. Vai piorar as coisas. Eu já causei problemas demais. Quando voltarmos pra casa, elas vão decidir o que fazer com a gente. Ah. Eu não tenho tempo pra isso. Para aí, Steven. Pare, seja lá o que estiver fazendo. Sem agradecermos sempre, elas podem ser mais brandas com a gente. Mas elas são malvadas. Periram minhas amigas, machucaram meu rosto e prenderam você aqui. Por isso não devemos lutar contra elas. Por isso temos que lutar contra elas. Eu volto pra te pegar. Não. A primeira temporada vai até os 52, Danilo. Pelo que eu sei, é até os 52. Não, o último não. Caraca. Olha como que era essa armadura. Volte pra ponte e traça um curso para a Homeworld. Não, mas é 52 em todos os sites que eu olhei. No outro, quando eu via nos outros sites on-piece, também era 52. E aqui também é 52, se eu não me engano. Pera aí. Tenho quase certeza que é 52 também. Deixa eu tirar aqui, pera aí. Pera aí. Aqui, 52. Qualquer site é 52, pô. Onde eu assistia também era 52. Depois eu olho, Joca. Safira. Safira. É, não tá muito bom não pra ele, né? Ele tá... Tá dando um treco nele. Caraca, essas todas as baixinhas. Machucaram você? Não, não. Eu estou bem. Machucaram você? E quem se importa? Eu não me importo. Ó. Escondiram? Steven. Obrigada. Garnet. Você é uma fusão. O quê? Não queremos que você nos conhecesse. Bom, mas eu causo uma boa primeira impressão. Ah, Steven. Nós já amamos você. O quê? Não, pera. Eu apertei pra voltar na cena. Como assim? Como assim, mano? Do nada. Obrigada, Steven. Não entendi o quê. É por isso que ela tem duas pedras. Verdade. Mas... Mas como que elas conseguem ficar tanto... Mas como que elas conseguem ficar tanto... Machucaram você? Não, não. Eu estou bem. Machucaram você? É quem se importa. Eu não importo. Não. Que legal, velho. Eu não importo. Não queremos que você nos conhecesse, sim. Bom, mas eu causo uma boa primeira impressão. Ai, Steven. Nós já amamos você. Onde ela está? É a Jasper. Steven, acha as outras e vai para a ponte de controle. Mas não sei onde elas estão. Opa... Uma visão do futuro. Peraí, você consegue vencer ela sozinha? Não. Eu nunca estou sozinha. A Gardner está um pouco diferente. Ela está menos séria. Ela está mais emocional, parece. Olha lá. Vamos lá. Você não. A sua carne é reunida. E eu nunca vou cair nas mãos de ti. Pois como você. Pois só melhor não duvida. E tudo bem, mim está me dizendo para a gente. As suas regras não iremos seguir. Sem nenhum outro lugar. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Pode vir. Vamos lá. Só eu e você. Uma porta. Outra. Duas. Vem ver. Mas não é que este não estou bem provável. Não está vendo que o meu lance é estável. Você olha porque eu sei ficar na minha. Está zangada porque está sonhinha. O que fizemos juntas? Só você é uma coisa. Oh, caraca. Lutando, mandando break, filho. E cantando também. Seremos no mate. Seremos dois vezes. Você é da hora. Só você está de amor. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Ela é forte pra caramba, né? Essa é fraquinha, né? A peridote é fraquinha. O problema é a ongigantona lá mesmo. Essa aí. Toma. Caralho, virou os pesadinhos, mano. Virou os pesadinhos, velho. Nossa. Caraca, surdão. Caraca. Virou o Chouji. Super Saiyajin 3. Que da hora. Que cena da hora, mano. Oxi. Hum, deixou escapar. Deixa eu escapar. Não. Vai morrer. Vai morrer. Nossa. Cadê a Lápis? Cadê a Lápis? Não. Nós íamos te apresentar a elas, Darnet. Conte o plano. Estávamos esperando, seu aniversário. Ainda podemos fazer isso. É só fingir que eu não sabia. Hum, hum. Putz. Tá viva ainda, mano. Não pensem que venceram. Só me derrotaram. Porque são uma fusão. Se eu tivesse alguém com quem me fundir, eu... Peridote. Não, não, não. Lazuli, não, pô. Não. Não. Ela não vai dizer sim. Não vai dizer não. É isso, gente. O Steven vai fundir. O Steven vai fundir, né? O Steven vai fundir, eu acho. Porque tem que ter alguma novidade para vencer. Porque eu acho que a... A grandona lá, que é a fusão da ametista com a pérola, eu acho que não vai dar conta não, hein? Tem que ter uma coisa nova. Uma fusão pode fundir com outra fusão? Será? Não sei. Talvez também, né? Pode ser. O que é isso? O que é isso? Caraca, que estranho, mano. Caralho, lápis foda. Lápis foda. Lápis foda. Lápis foda. Lápis. 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 Caralho, mano. Esqueça tudo. Caraca, lápis muito foda, mano. Nossa senhora. Mas a peridode vazou, né? Steven. E essa música? Salve, Edem. Mano, esse episódio foi muito da hora. Foi um dos melhores, velho. Foi um dos melhores. A lápis mitou muito no final ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.